Depois das manifestações que levaram a chamada Primavera Árabe, religiosos de todo o mundo se reuniram esta semana na Terra Santa para refletir e fortalecer o diálogo entre muçulmanos, judeus e cristãos. Surge um novo tempo no mundo árabe, tempo de repensar a história e as futuras mudanças que começam a surgir, não previstas e ainda não claras, mas que irão mudar as relações na sociedade do Oriente Médio. O custódio da Terra Santa, Pierre Batista Pitzabala, abriu o encontro trazendo o contexto que vive a sociedade do Oriente Médio. Pertencer a uma religião define a identidade da pessoa e todos os aspectos do seu dia a dia. No início da Primavera Árabe, vimos jovens se tornando protagonistas de uma revolução social e a união de todos pelo desejo de mudança. Agora, no tempo de reconstrução desta nova sociedade, em diversos países árabes, as divisões começam a ganhar força novamente e os cristãos, sendo minoria, vivem a insegurança pelo tipo de cidadania que está sendo construída e a sua participação na sociedade. Em meio a tantas mudanças, o clima é de insegurança, mas se tem uma certeza, o caminho a ser trilhado é o do diálogo e respeito. Os cristãos são desafiados a saírem de si, irem de encontro ao outro, mas de forma pacificadora e serena. Para conhecer melhor a sociedade do Oriente Médio, desde suas tradições e até sua forma de vestir e falar, é preciso conhecer suas raízes. Por isso, a semana foi marcada por encontros. Um dos momentos marcantes foi a comunidade judaica na sinagoga de Hebron, onde estão a tumba de Abraão, considerado pai da fé das três religiões monoteístas, de Jacó e sua esposa. O lugar é considerado sagrado também pelos muçulmanos. A visita à mesquita Domo da Rocha foi outro momento importante. O lugar onde, segundo a tradição, foi o altar que Abraão preparou para sacrificar seu filho Isaac e também o templo construído mil anos antes de Cristo pelo rei Salomão. Cada encontro com a experiência de fé do outro foi marcado por um clima de respeito, serenidade, diálogo e abertura. Gestos que abrem novas fronteiras e um caminho de paz. O lugar onde, segundo a tradição, foi o altar que abrem novas fronteiras e um caminho de paz.